Cinco mil. Ah, tá louco. Vem o urso pulando, ó. Você gosta dessas skins, né? Uhum. É que eu sou mais comédia, né, mano? Eu não sou muito... Eu tô pensando em comprar mais uma parte do urso e dizer que eu tomei mais um pouco de leite de urso e... O meu corpo se transformou mais um pouco. Antes tava só os pés. E que o médico mandou eu parar de tomar leite de urso, senão eu vou acabar virando um urso inteiro. Achou a partida. Preparado pra vencer ou não? Tô sempre parado. Maluca brabo. Agora a gente encontra o Neto aqui de novo. Quem é que me mata? Que isso parece a voz do Netenho? É, todo mundo fala que eu tenho a voz parecida com o Netenho mesmo. Aí tem que botar o c... pra lua e esperar chover dinheiro aqui dentro do c... Marca aí, vamos ver se você já tá bom, menino. Ó, que eu tô fazendo uma baguncinha, hein? Vamos aqui, ó. Meio safe, meio... Meio não safe. Cara, eu acho que tá só nós e mais... Não sei quantos. Nossa, dois, três, oito. Acertou, miserável. Ah, nós vamos matar todos, é que confia. Já foi. Ó. Eu não vou finalizar, vá que o amigo dele possa vir rever ele e eu morro. Ah, que lindo, cara. Você me... Ah, tu finalizou. O meu amigo é mau ficar finalizando os outros, cara. Eu ia dar a chance do teu amigo ter salvar. Não foi eu, não, pô. Não. Eu tô difamando aqui. É impressionante. Não foi, tô matando ele. Não, chegando aqui, ó. Tá chegando em mim aqui também. Tem mais gente aqui, ó. Na minha esquerda. Falou, maluco? Cuidado, cuidado, cuidado. Cadê? Ah, corno. Cadê? Só ouvir os tirinhos. Oh, lololololo. Vamos lá achar ele? Peraí, tô rilando aqui. Vamos lá ripar ele? Daquele jeito no dedo. Ripar ripando. É tu que tá abrindo a porta aí? É, agora... Essas casas são meio mal iluminadas por dentro, né? É. Tem que ver na... Você tá jogando tudo no mínimo? Tô. Tem que ver quando... Coloca no... Acho que o cara tá dentro da casa aqui. No ultra. No ultra fica escuro. Muito escuro. Muito. É até ruim. Eu acho que o cara tá aqui nessa casa do lado aqui. Não, tá embaixo. Foi do chupinho, né? Foi. Então, taca isso aí, rapaz. Vai estourar na tua mão. Não, só estoura se... Se puxar o pino. Mas eu perguntei se tu puxou o pino. Tu disse que puxou. Ah, não. Eu que falei errado. Vem junto aqui. Vá com o cara me derruba e a gente já tá perto de um bloco. Bora, bora, bora. Vamos puxar na casa aqui. Ele tá na direita da casa lá. Dentro? Não, lá de fora. Não, não tem ninguém aqui. Duas horas depois. É o direto? Não. Quero nove milímetros. Dropa tudo aí. Dropa tudo. Dropa, 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 dropa. Vamos. Dropa, dropa a roupa. Vai. Dropa a roupa. Vou te matar. Será que é a boot que não tá respondendo? Você não quer... Ah, é? Aí, ó. Coitado. Era a boot. Ah. Que não era, não. Mas tinha loot. Tinha loot. Tá vendo? Não tinha microfone, né? É. Tem cara que nem sabe ligar isso, não. Mas viu, pessoal? Agora eu já tô melhorando um pouco. Eu já tô dando a chance dos amigos virem. Isso ia ser menos ruim, né? Eu vi lá no vídeo, lá. Não, mas aí agora eu me arrependi, entendeu? De ter sido assim. Eu me arrependi desse nome. Isso foi uma balada, cara. Olha o drop, vem. Ai, que delícia. A gente tinha que ter pegado aquela bicicletinha ainda. Aí, na tua direita em cima aqui. Esse tipo ficou do meu lado aqui, ó. E morreu. Na cabeça. Cadê o drop? Ficou em cima do morro, homem. Perdi ele de vista. Você devia ter marcado no mapa. O no rio tava jogando agora com alguém também. Caiu aí o drop? Nem sei. Acho que não. Peguei uma bicicleta aqui. Medkit aqui, tu tem? Tem. Errou! Esses boots são treinados pra ele ficar entrando pra trás da árvore e dando tiro, eu acho. O drop tá por aqui, ó. Tem uns três medkit aqui, hein. Vou montar uma bicicleta aqui. Tá atirando entre ele? Não, não. Mas eu tô tomando tiro de alguém aqui, hein. Vou montar minha bicicleta e eu quero comer. Acertei. Cai não, moço. Tô longe de você, hein. Acertei. Ao menos eu deixei ele mal também. Onde que tá? É na sua marcação? Correu. Correu. Correu pra trás da casa aqui. Dei outra bala nele e correu. Entrou na janela. Entrou dentro da casa. Vou começar a dar o beck pra mais pra perto de ti, porque senão eu posso cair e depois tu não vai conseguir me reviver. Ou vice-versa. A gente não pode estar escolhendo. Olha ele, ele tá com uma smoke ali, ó. Tu tá atirando em quem? Lá em cima. Tem que pegar o cara da casa ali, ó. Olha, ele tá de droga. Lá em cima, lá, ó. Ele pegou a droga. Bora, bora, bora pro safe aqui, a gente tá muito aberto. Meu Deus, ainda bem que a ponte tinha umas cordas aqui com a... Eita, me lasquei, ó. Não recomendo nada de bicicleta aqui não, hein. É verdade. Eu tenho certeza ainda que esse cara que tava lá me atirando vai aparecer aqui do lado. Ah, tá aqui nas casas. E a gente tem que ter visto. Bora pra safe, bora. Tá na minha frente aqui, tá na minha frente aqui. Tá de boa. Tá, tá vindo em mim, tá vindo em mim. Peguei. Boa, moleque. Estão aí ainda as suas carniças do caralho. Não xinga. Não xinga. Eu sinto muito, eu sinto muito. A gente fica com raiva quando a gente morre, né, mano. Tu vai aparecer no YouTube, pensa pelo lado positivo. Não chamou de carniça ainda, Zé. Vocês estão aqui ainda. Tava esperando ele, né? É claro. Nossa senhora, fase 5. Finge que você é bombeiro, Diof. Finge que você é bombeiro. Ah, também corre. Tô procurando, tô procurando. Já achei. Dei uma. Não, na real eu errei. Ali, dá-lhe uma, dá-lhe uma. Eu dei uma nele. Dá-lhe só um tiro nele. Boa, moleque. E não vai dar pra te curar, não. Me pega no colo e leva. Não vai dar não, moço. Vai, vai, corre, moleque. Isso, moleque. Uhul. Vai dar não. Vai sim, confia. Tem que acreditar. Ó. Estão dando mais rápido que o garfo. Só confia. Agora vai cansar. Não dá nada, não dá nada. Vai chegar, vai chegar. Um desespero pra não morrer. Me levou no colo pra safe, cara. Que partida, que partida. Se perder, nossa... Já ela já vira, nós não, moita, hein. Essa grosazinha rasga, viu? Eu dei um tiro de sniper nele ainda, mano. Quando tu começou a tomar tiro, eu parei e comecei a virar pra trás já. Eu tava rilando. E tu deve ter dado aqui dois tiros e ele deve ter caído. Ah, por aí. Uns dois, três tiros. Jogou muito agora. Tu é forte, tu faz musculação, né? Não. Eu sou do exército. Tu é militar, cara? Não, eu tô zoando. Quem dera. Alguma coisa tu faz aí pra conseguir ter me carregado. Nas costas, tanto tempo. Ó o cara na direita, ali embaixo, ali no 145. Matei. Nossa. Pegar o direito aqui, ó. Já achei que o teto tá atrás dela. Acho que eu dei uma já. 130. Tava atrás de 130 ali, mais ou menos. Pega a safe aí, que depois que tu pegar eu vou. Nossa, tomei outra. Já tô sem... Tem smoke? Acredito que sim. Não sei ter de ser. Tá, caiu uma bomba lá. Foi eu, foi eu. Hum... Ainda bem que errou. Tomou uma. Tamo safe, tamo safe. Tem smoke, não? O outro tá... O outro tá franqueando pela direita aqui, ó. Vai vir... Vai vir por aqui, ó. Tô tentando achar o que tu tá atirando lá pra dar uma nele pra mim. Achei. Tá atrás da pedra, né? Aham, aqui, ó. Vai ficar mirado... Vai ter que ficar mirado nele, né? É, vai... Se você conseguir pegar a direita aí, ó. Achei um. É tua, meu garoto. Ah, teve nem como. Dave não ajudou. Será que tem como falar com eles? Não, tem não. Jogaram bem, hein? Tá dando sim, ó. Seguiu. E aí? Tão me ouvindo aí? Tão me ouvindo aí? Hã? Hã? É que eles tão longe, ó. Só acho que só dá pra falar de perto. Se tivesse mais pedra ali, dava. Jogamos... Mas jogamos bem, né? Demais. Essa aqui vai pro YouTube. Sabe por que vai pro YouTube? Só porque tu me carregou nas costas e me levou pra safe. Foi a parte mais marcante. Ele foi a mais legal. Ó, sete baixas, sete baixas. Três assistências, três assistências. Se inscreva no canal do Jog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.